A gente vai viajar, a gente vai pra São Paulo, pra exposição da Yoko Ono, a gente vai comprar camiseta de rock, e eu vou ler antes pra vocês, antes da gente embarcar nessa, uma poesia do novo livro da Yoko, que eu trouxe de lá, que se chama Cena da Vida 7. Abra suas asas, veja como o mundo é claro, veja como você nunca erra o caminho, veja como você nunca cai, veja como você consegue voar para sempre, tente se lembrar da sensação quando estiver acordado. Hoje eu estou aqui na Galeria Ouro Fino, em São Paulo, vou mostrar pra vocês aonde eu compro minhas camisetas de rock, de banda, que todo mundo me pergunta sempre, aonde você compra, aonde você compra essas camisetas, aonde você acha. No Rio realmente é mais difícil de achar, embora tenha uma marca super bacana, que seja carioca, mas que é super difícil de achar no Rio, eu compro mais pela internet, ou em viagem, ou então, principalmente quando eu venho pra cá, pra São Paulo. E aqui na Galeria Ouro Fino, você acha bastante loja com coisas muito legais. Imagina que você está aqui, no Instituto Tominho, está aqui comigo, na exposição da Yopon Ono. Vou experimentar fazer isso, né? Vamos ver? Olha aqui. Olha aqui. Imagine all the people Living for today Imagine there's no country